Olá, galera esperta do YouTube, tudo bem com você? 8 é quantos por cento? 8 é 20% de qual valor? Uma questão de porcentagem, tá bom? Uma questão aí que pode, de repente, cair no estilo de concurso. 8 é 20% de qual valor? Como resolver isso aqui? Nós podemos resolver essa questão usando aqui o princípio da regra de 3. Se 8 equivale a 20%, nós podemos multiplicar tudo isso aqui por 5. Para encontrar 100%, basta multiplicar 20% por 5. Aí nós vamos obter esta nova coluna aqui. Vamos multiplicar toda essa linha por 5. Então, 5 vezes 8, 40. É um estilo de ser resolvido. Multiplica tanto a coluna da direita quanto a coluna da esquerda. Nós multiplicamos por 5, tá bom? E aí nós conseguimos encontrar o valor. Então, multiplicamos essa coluna aqui por 5, tá bom? Então, 8 vezes 5, 40. E 20 vezes 5, 100. Aí nós conseguimos entender que se 8 representa 20%, o 40 vai representar aí o 100%. Você pode fazer o teste depois, né? Você, 20% de 40, temos 40. Como que eu quero achar 20%? Eu multiplico por 20 e divido por 100, né? Vamos cortar esses dois zeros. Esses dois outros nós vamos chegar aí no 8, tá? Tirando a prova aí dos 9, tá bom, gente? Diga aí no vídeo de que cidade você está nos assistindo. Pois muitos são chamados... Muitos, pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos, né? Que você possa fazer a diferença nessa terra para ser um escolhido do nosso Criador. Muitos, ou shapeos, mas poucos escolhidos, né? Muito obrigado. O castigo do nosso Criador. Eu falo também. Eu falo também.